Fala galera, tudo certo com vocês? Bom, estamos aqui para mais um vídeo hoje no canal E hoje eu vou estar fazendo um vídeo que vai meio... Como é que eu posso dizer agora? Faltou a palavra? Meio estranho para alguns, mas para outros não Que eu estarei falando sobre o que? Como é que foi a ascensão nazismo na Alemanha? Mas, primeiro de tudo, a gente tem que saber o que foi o nazismo O nazismo foi uma política de ditadura que governou a Alemanha entre 1973 a 1945 Período que também ficou conhecido como o Terceiro Reich, liderado por Adolf Hitler A ideologia política do nazismo surgiu após a Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918 Com a Alemanha destruída economicamente e humilhada por ter perdido a guerra Nesse cenário surge um sentimento de revolta entre os alemães Que culpavam o governo pela situação do país e exigiam mudanças drásticas Porque a Alemanha assinou nesse tratado de Versalhes O que foi esse tratado? Esse tratado falava que a Alemanha não poderia ser mais um exército muito grande E tem o exército reduzido muito Daí como é que foi criado esse partido nazi? Em 1919 surgiu esse partido, o partido nazi, abreviação de Partido Nacional Socialista Os Trabalhadores Alemães Que começava a disseminar ideias antissimistas entre a sociedade alemã O partido nazi alegava que a culpa de todos os problemas da crise que enfrentava a Alemanha Eram dos brigantes judeus, comunistas, liberais, ciganos Que causavam a desordem e roubavam as oportunidades dos alemães puros Que segundo os nazistas pertenciam a uma raça superior Raça ariana Hitler nasceu em 1889 na Alster E havia participado da Primeira Guerra Mundial Após a Grande Guerra com a derrota alemã Hitler integrou um grupo de ex-combatentes de classe média Que planejavam uma ideologia para reacender a política e economia da Alemanha Além de recuperar a dignidade da nação Em 1923, já sob a alma do partido nazi Hitler liderou uma tentativa de derrubar o Estado Porém acabou sendo preso e condenado Na prisão escreveu o livro Minha Luta, My Camp, em alemão Obra que se tornaria a bíblia do nazismo Com a grande crise econômica de 1929 Começou com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York A Alemanha se viu em desespero E o profundo desgosto com as condições de vida da população se intensificou Esses sentimentos ajudaram a fortalecer o partido nazi E seus ideais Sobre a forte pressão social, o presidente alemão Hinderberg Foi forçado a conceder o cargo de chanceler para Hitler Considerado o segundo mais importante posto de poder na Alemanha naquela época Ficando apenas abaixo do presidente Isso é, Hitler era o segundo homem mais forte da Alemanha E isso ajudou muito ele a conquistar a Alemanha Adolf Hitler, sob o comando de partido nazi, conseguiu finalmente chegar ao poder da Alemanha em 1933 Sobre a morte do presidente von Hinderberg Autoproclamando-se Führer, líder em alemão Em estourando o chamado Terceiro Reich, Terceiro Reino Com o auge do nazismo no comando da nação alemã Em 1929, teve início a segunda guerra mundial Muito mais terrível e sanguinária que a primeira Hitler criou três forças de poder para executar os seus objetivos A sessão de assalto, S.A A sessão de segurança, S.S E o gestapo, polícia secreta alemã Muita gente não sabe, mas uma das principais figuras que auxiliou o crescimento do nazismo Foi o sinhastro e ministro de propaganda nazi, Josep Goebbels Goebbels controlava todos os meios de comunicação da Alemanha Criava campanhas publicitárias alienadoras que prometiam um mundo melhor para os alemães A partir da ideia de supermacia da raça ariana Como dominador de todas as outras O nazismo chegou ao fim com o final da segunda guerra mundial E a derrota da Alemanha pelos países aliados Com as informações sobre a derrota eminente Adolf Hitler se suicidou em seu esconderijo Bom, é histórico que ele se suicidou na Alemanha E eu ainda acho meio estranho Porque eu ainda acho que ele veio aqui para a América do Sul Eu acho, isso é minha opinião E eu acho que ele veio aqui para a América do Sul, Argentina e Brasil De duas anos Bom, velho Quais foram as principais características do nazismo? Bom, o nazismo ficou marcado pelos seus ideais antissimistas Ou seja, o preconceito e hostilidade contra o povo judeu Os nazistas também perseguiam, torturavam e matavam comunistas, negros, ciganos, homossexuais E pessoas que não eram enquadradas dentro das características da chamada raça ariana A raça superior alemã defendida pelo partido nazista Entre as principais características do regime nazista Está o antiparlamentarismo O pan-germanismo Ideal que predia unificar todos os povos germânicos localizados na Europa Central O racismo E o totalitarismo Bom, velho Sei que faltou um pouco de coisa Como os campos da concentração e de trabalho forçado Os seis mil anos de deuses do que morreram no antilocausto Mas isso fica no próximo vídeo Valeu Foi isso Um vídeo relativamente bem rápido de história Valeu Falou Tchau 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 Tchau